A Consulta Popular 2016 iniciará a partir da próxima terça-feira, dia 5 de julho, e seguirá até a quinta-feira, 7 de julho. Os moradores de instância velha deverão acessar o site vota.rs.gov.br ou consultapopular.rs.gov.br e ter o título de eleitor em mãos para conseguir participar da votação e assegurar mais recursos do governo do estado para a cidade. Por conta da mudança e migração dos votos somente na modalidade online, a Prefeitura disponibilizará um computador com acesso à internet na Biblioteca Pública Municipal. Na cédula de votação virtual, os moradores devem optar por escolher as demandas definidas durante a Assembleia do Comude. Entre elas estão apoio e ampliação da infraestrutura rural, infraestrutura e equipamentos para o turismo e programa Conexão Rede Intermunicipal de Cultura.